Salve rapaziada, beleza? Mostrando aqui pra vocês aqui O PC raiz, né? Tivemos um acréscimo na configuração dele Correto? Colocamos mais um HD Ele tá ali Correto, aqui ó Mais um HD, eu não arrumei ainda, só coloquei e instalei Mais um HD pra poder ter mais espaço Pra colocar mais jogos clássicos Porque o HD dele O HD dele que tá aqui É 40GB, certo? Lembrando que eu estou rodando na configuração Windows XP, 2GB de memória São 4 pentes de memória ali 4 pentes, são aqueles 4 ali Totalizando 2GB de memória O acréscimo que eu coloquei Foi essa placa de captura aqui, galera Que é a TV TV White, você recorre TV e o PC, ah, sei lá Essa placa Essa placa aí é grande pra caraca PC, né? Mas é um PC que eu posso Jogar jogos clássicos E pra que eu coloquei essa placa de captura, galera? Vou mostrar pra vocês a parte de trás aqui do PC Já Ele tá com essas paradas abertas aqui Depois eu vou fazer uma refrigeração melhor pra ele Meio que ser rujado Essa placa é antiga, né? Mas não tá Não tá atrapalhando aí o funcionamento dela Isso aqui é uma parte metálica Que eu vou até escurecer Mas aqui tem entrada áudio e vídeo O que significa que eu posso capturar qualquer videogame Com a entrada áudio e vídeo, né? E aqui Super Vídeo também Por exemplo, eu posso fazer uma modificação Então, se tem Nintendo ou Mega Drive Eu vou botar direto nesse vídeo Ou ligar diretamente no vídeo mesmo Entrada pra canal 3 Eu posso ligar pra alguém nos antigos Como, por exemplo, o Master System Mostrando aí, certo? E essa plaquinha aqui eu consigo colocar É uma placa antiga Essa placa eu não conseguiria colocar no meu PC Meu PC tá aberto ali também, ó Vocês podem ver que aqui é a fonte deles Isso aqui tudo Isso aqui tudo é a placa de vídeo E tudo Só isso aqui é a placa de vídeo do meu computador O tamanho da criança, né? A diferença pra essa placa de vídeo aqui Que é pequenininha Tá vendo? Que é pequenininha Essa plaquinha de vídeo Que tá aqui, ó Certo? Pra essa aqui que é Um monstro, né? Beleza, galera? Só mostrando pra vocês aí Um upgrade rápido Eu não fiz a manutenção da limpeza Ainda vou chamar meu amigo Pra ajudar aqui A manutenção depois Certo? Só queria mostrar pra vocês A placa de captura Pra mim capturar De repente eu consigo De repente eu vou conseguir capturar O Playstation 1 aí Nativamente Direto no console Se eu conseguir Em vez de jogar no emulador Eu vou poder jogar direto no Playstation 1, né? Beleza, galera? Deixa o like aí Tamo junto Qualquer mudança no PC Ainda não está escolhido o nome Certo? Vou botar como PC raiz por enquanto, né? Qualquer mudança vocês vão ser modificados Beleza? Tamo junto Valeu, fui Ah, lembrando Esse aqui é o Pentium 4, tá? Pentium 4 HD de 40 Com mais um HD que eu coloquei lá E 2 GB de memória E a velocidade é de 2.4 GHz Beleza, galera? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, fui